E aí pessoal, mais uma gameplay, o último vídeo da saga, então esses são os equipamentos que eu consegui farmando com aquele moleque, então eu consegui aqui um amuleto que dá 14 de tudo e 58% de resistência, outro anel de 20 de tudo, então cara eu tô assim masterizado, eu consegui aumentar a resistência mágica que aquela hora tava 25% para 56, minha chance de acerto 129, mas cara, o dano, então eu tô assim praticamente aqui no máximo da arqueira, então o que a gente vai fazer, a gente vai limpar aqui o último quadrante, aqui é onde fica o diabo, tá, mas aqui tá tudo fechado, então eu vou ter que usar aqui, acionar umas alavancas, vocês podem ver né, que eu tô tomando assim menos danos, geralmente eu tomava um fireball, cara, tirava quase 1 quarto a 1 quinto né, mas por enquanto minha resistência assim, de fogo assim aumentou bastante, antes era 25, agora tá mais 1.50, então meu dano assim é menor né, então isso ajuda bastante, aí só falta acionar essa última alavanca por aqui, então deixa eu matar aqui os inimigos 1 a 1, então feita essa alavanca já vai, nossa mano, caramba, se eu tivesse com a resistência né, de 25%, eu já tava morto agora né, mas caramba, deixa eu fugir aqui, fazer aqui as minhas poções, aí eu vou matando assim 1 por 1 né, então essa, não tem assim, pressa em matar, você vai matando 1 por 1, então né, de 1 por 1 você vai limpando aqui né, então não tem jeito, aí eu soltei um fireball né, pois eu acredito que se algum mago assim pousar em cima do fogo ele vai acabar morrendo né, então é uma das estratégias que talvez eu uso, não vale a pena você usar o golem, porque aqui eles saltam tanto fireball, que o golem cara, ele não vai durar muito né, então ele vai dar assim umas 2 porradinhas e já vai morrer, então vai ser desperdício de mana, então vai assim mesmo, você vai soltando, vai fugindo, vai matando aqui, e fora que esse arco flecha ele meio que afasta né, os inimigos né, os inimigos né, eles meio que recuam toda vez que tomam um dano, então com isso aqui você já consegue se virar, então a gente já limpou aqui uma boa parte dos inimigos, dos magos, aí eu vou matando assim na flechada mesmo, não tem segredo, cara, fiz besteira, e vou gastando, vou torrando aqui as minhas poções, né, aí tem aqui os cavaleiros né, mas é, consegui matar aqui de boas, sem muita dificuldade, esses magos são chatos com esses fireballs, vamos usar aqui, vamos lá, opa, opa, vim cá, vim cá, quem mandou sair né, vai tomar flechada, o cara tá protegido pela coluna, maldito, a minha flecha não atravessa né, mas o fireball dele vai né, é sacanagem isso aí, ô caraca mano, bom, a gente conseguiu matar uma boa parte aqui, dos magos, deixa eu usar aqui os, as poçãozinhas pra recuperar aqui meu escudo, eu acionei aqui a alavanca, deixa eu acionar aqui, deixa eu matar esse chato aqui, cara, outro RPG que eu gostei bastante de jogar foi o Dark Souls cara, não sei se vocês já chegaram a jogar, eu joguei ele no Playstation 3, nossa, o que eu morria né, naquele RPG, que era difícil pra caramba, e era muito realista, tipo, tinha um monstro assim, gigante, aí você tomava uma patada né, de um dragão assim, 10, 20 vezes o seu tamanho, e é lógico que você vai morrer né, então era um jogo assim bem, um RPG bem da hora né, que eu gostei bastante, fora que o multiplayer dele era muito tosco, então essa era uma das deficiências do jogo, mas acho que talvez se eles tivessem melhorado isso, seria assim um jogo assim bem fantástico né, aí o que você faz depois que você abriu, dá uma volta aqui, vai atraindo os inimigos né, assim você vai ter menos risco, menos dificuldade pra matar o diabo, então dá uma volta assim por fora né, do local, e vai chamando os inimigos, aí você consegue matar o diabo com maior facilidade, não vai pro centro, senão você vai atrair o diabo tá, então dá essa voltinha por cima né, chama os inimigos assim, vai ter menos inimigos pra você tomar conta, deixa eu caminhar por aqui, aí tá vindo mais aqui cavaleiros, os magos eles não vêm, então não adianta você tentar atrair os magos que eles não saem né, do local deles tá, então não tem jeito, aí vai dando uma duas voltinhas né, até atrair os inimigos, os inimigos, Opa saiu um aqui, deu uma de curioso e vai morrer, aí sempre salva tá, porque você pode fazer qualquer besteira e o diabo ele sai, Aí já era a sua estratégia Então Dá umas duas, três voltas Até Sair mais alguém Aí você mata eles Nossa, esse fogo tá durando Tinha uns itens aqui Só tô esperando sair mais alguém Pra poder matar Será que tem algum item? Não, não tem Então se eles não Deixa eu matar esse O que tiver visível Eu mato Opa, deixa eu salvar Tem mais alguém? Tem uma armadura que, cara, dá vontade de pegar Mas não vou lá, né? Pois vai chamar a atenção, né? Do chefão Do boss final É só vou dar mais assim Essa última volta Cadê? 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 Apareceu ou vai morrer? Ô, filho da mãe Ô, ô, cadê? 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 Ó, dois vacilão que saiu, né? Então saiu aqui, mano Vai, é morte É morte É, vou usar aqui mais uma poção Deixa eu salvar Bom, não tava Não tava vindo mais Fireball Os caras estão Cadê? 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 Não, não, fiz besteira Fiz besteira Eu vou recarregar aí o jogo Ei, caramba Ah, fiz besteira de novo Aí eu vou recarregar Não é pra chamar o chefão agora Chefão é depois Ah, fiz besteira de novo Ai, caramba Eu só quero matar os 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 soldados dele Não quero chamar o O diabo Então Acho que não vai ter mais Não tem como eu melhorar Mais do que Mata mais, né? Soldados do que isso Então Vamos Acho que já deu Não Não tem como Então eu vou dar uma passada aqui Cadê? Cadê? Cadê o inimigo? Tem? Bom, não dá Então eu vou dar uma subida na cidade Aí eu vou fazer os equipamentos Para matar O diabo E qual que são? Eu tô agora com poção simples Mas você sabe que poção simples Não vai dar pro cheiro, né? Então eu vou com poção full Full de healing Full de mana Para matar o chefão O chefão final Então deixa eu vender primeiro Aqui o item Deixa eu consertar aqui o Windforce A arma mais Poderosa do jogo Eu vou gastar esse Poção de 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 bosta Né Eu vou colocar só Full Full healing E full mana Aí eu podia comprar aqueles De Do Rejuvenescedor Mas cara Eu tava com Preguiça, né? Vai ser assim mesmo Ih, gastei Full Ah, tô Vou Vou gastar aqui Só pra Liberar aqui O espaço E agora eu vou comer tudo Vou comprar tudo full Então deixa eu ir aqui no Pepping Comprar aqui as Poção full É Deixa eu comprar um pouco mais, né? É um Um pouco mais Eu comprei esse full, né? Rejuvenescedor Que ele Melhora tanto O healing Enquanto O Humana Belezinha Então deixa eu fazer aqui A organizada Básica Acho que eu vou vender Esse scroll, né? Não gosto desse Phase Vamos dar uma passada aqui Na bruxa Comprar o full Humana Vou comprar bastante Porque Vou precisar de Já que eu vou usar Humana shield Então ele que vai ser O meu Teoricamente O meu healing, né? Feito isso Nós vamos Matar O big boss Vamos lá Então vamos matar El Diablo O vídeo mais Esperado Então vamos matar o chefão Aí que que eu vou fazer Eu vou Nesse caso Eu não vou usar O flame wave Eu vou usar O golem Então é uma Estratégia Né? Pra você Chamar a atenção Do 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 boss Então eu vou usar Aqui o golem Cadê? 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 Cadê o golem? Deixa eu primeiro Usar aqui Eu vou usar o golem Primeiro E eu vou colocar Dois firewall, né? Aí eu vou soltar Um Dois Então o cara Vindo aqui Vai Vai tomar dano Hehehe Ô filho da mãe Tô tomando aqui Os apocalipses Né? Do Do maldito Aí eu vou curando Aqui as minhas O meu escudo Ô filho da mãe Caramba Cadê ele? Ah Aí sim ele tá vindo Aí ele tá brigando Com o meu Meu golem Aí eu Usei aqui de novo Usei aqui o golem De novo Ei filho da mãe O cara O cara Fugiu da minha armadilha Então deixou Toma, toma, toma Toma, toma Filha da mãe Maldito Aê Consegui matar Que beleza Então Dê uma olhada No CG Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau